Foi grande a tempestade que no mar se alevantou Vondas cumpriram o barco, a todos temos causou O mestre estava dormindo, foi despertado entrando Veio o que aí me pediam, socorro e salvação Ao seu manda, santo e divino, paz seja em vó Ao seu manda, santo e divino, paz seja em vó Dentro de mar se afetarão, paz seja em vó Convosto está o Senhor do mar, portanto com fervos deveis remar Pois Ele está pronto a vos salvar, quente paz, quente paz As voltas cessam e escapelar, paz seja em vó E prendendo o vento, Jesus aquebrou o mar Glória a Deus, aleluia E houve grande donância, de onde você o manda Nas provas, nas tormentas, nele deveis ter fé Perto está nosso mestre, que dono de tudo é Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, na sua manda, santo e divino, paz seja em vó Vento e mar se aquietarão, paz seja em vó Com o corpo está o Senhor do mar, portanto com fé vós deveis remar, pois Ele está pronta a vos salvar. Com o corpo está o Senhor do mar, portanto com fé vós deveis remar, pois Ele está pronta a vos salvar.